Ei, seus lindos! No seu Roblox, você vai estar pesquisando pelo jogo Team Hortum's Town O mapa é esse bem aqui Lembrando, você precisa ter no mínimo 13 anos pra entrar dentro desse mapa Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento um coach A melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar o Robux, entre no link do meu perfil Então pessoal, pra gente pegar o item desse mapa A gente precisa estar encontrando uns negócios que vão estar espalhados aqui No caso serão 3 Como se fosse um tipo de um ticket, tá? Então eu vou estar mostrando a localização dos 3 tickets pra gente estar pegando O primeiro ticket vai estar nessa direção bem aqui do Power Play Então tudo que você vai fazer é seguir aqui Vai dar o xzinho bem aqui E vamos servindo aqui pra essa parte do Polo Norte E a gente vai ter que tentar vir nessa direção dessa montanha A única montanha que tem aqui perto Vamos estar vindo pra cá, pessoal Ela anda um pouquinho devagar Mas é só você apertar o Shift, tá? Que aí ela vai um pouco mais rápido E tá vendo essa seta? Tudo que você vai ter que fazer é subir Aonde tá essa seta bem aqui Então pessoal, aí se quando você chegar aqui em cima Tem tipo um negocinho, tá vendo? Que seria esse círculo aqui piscando Com esse símbolo diferente vermelho de mapa E é esse símbolo que a gente vai ter que pegar Então pessoal, agora o que a gente vai ter que fazer É tá vindo aqui ó, de volta pra barraca, tá? Então pessoal, agora a gente só precisa continuar vindo reto, tá? Porque a gente vai precisar vir nesse copão bem aqui Então só segue reto até chegar nele Então bora lá E se você tá assistindo esse vídeo até aqui Comente a palavra árvore Que eu vou tá dando um likezinho e todo mundo comentar Quero ver quem realmente assiste os vídeos completinhos do canal Então pessoal, chegando aqui A gente vai precisar vir na parte do start Então bora lá fazer aqui pessoal o parkour Lembrando galera, não se preocupa muito com o tempo, tá? Acho que não tem necessidade de você ir tão rápido Vai com calma E vai se preocupando com checkpoints, tá? Porque se você for dessa pra uma melhor Você não tem como voltar Caso você não tenha colocado o checkpoint Aí você vai ter que voltar desde o início Tudo que a gente precisa fazer pessoal Finalizar é essa partezinha bem aqui Tome cuidado porque ele não é muito difícil Mas ó, ali tem algumas partes que elas ficam mexendo Então vai devagarzinho Pra você não precisar ter que voltar de novo E aí a gente vai finalizar até chegar no copo final Então eu vou cortar essa parte Pra que não fique muito chato E assim que eu chegar no final eu mostro pra vocês Prontinho pessoal, já cheguei no final Tá? O final é bem aqui É bem rapidinho pra você tá chegando E agora a gente vai ter que entrar bem aqui E pegar, olha, esse negócio bem aqui na frente Ó, já coletei E pronto pessoal Agora eu vou ficar no end run Prontinho, agora a gente volta aqui pra cima Agora a gente vai ter que tá entrando pessoal Nesse minigame aqui, tá vendo? Do flow, não sei o que Você entra aqui E aqui pessoal vai te trazer pra esse portalzinho Que a gente vai ter que entrar Então entra nesse portal bem aqui E ele já vai começar o jogo Só que não entra ali ainda no minigame Tá vendo? Daqui 26 segundos a gente vai começar o minigame Mas eu vou tá saindo porque ele O último não vai tá aqui, ó A gente vai precisar vir nessa partezinha bem aqui E vocês vão ver que ali em cima já vai tá o negócio Ou até mesmo pela pessoinha bem aqui Que você consegue subir E coletando Pronto pessoal, já conseguimos E também pra ganhar outro item Você consegue ir fazendo esse minigame aqui, tá bom? Olha, vai começar o minigame Tudo que você tem que fazer, pessoal Eu consegui passar desses negócios E tá entrando, pessoal Ali no portal Só que pra você entrar no portal Você precisa coletar uma sementinha, tá? Eu não sei onde tá a semente Ah, tá bem aqui, olha Só que você tem uma quantidade máxima de energia Que você pode gastar E aí você tem que tentar sair Antes que esse tempo acabe, tá vendo? Porque ali em cima vai começar a sumir E aí você vai fazer vários desses minigames Pra você tá ganhando item, pessoal Você precisa conseguir finalizar Se eu não me engano Até o level 8, tá? Aqui ó, eu vou agora pro level 2 Só que o level 8 é bem difícil, tá? Então você vai tentar finalizar aí Todos os levels Até chegar no level 8 Então é só você pegar os cafezinhos Passar pelo portal E pronto, tá? Pessoal, eu não sei se eu ganhei aqui O emblema do prêmio, tá? Só que eu não sei se eu preciso Realmente passar pelo 7 ou pelo 8 Mas é só até o 7, tá, pessoal? Eu falei 8, tá? Mas é só até o 7 Quando chega na 8 você já ganha, beleza? Esses daqui são os itens O primeiro que é esse chapéuzinho aqui Super fofo E o outro que é essa pranchazinha de surf, pessoal O mapa pessoal é o Strongman Simulator Este mapa bem aqui Então galera, se vocês forem vir nessa partezinha Onde tá escrito o GC Você vai conferir os itens Pra gente conseguir pegar os itens Tudo que a gente precisa fazer Vim nessa parte aqui E começar a pegar esses pesos Clicando no E A gente vai só precisar estar atravessando aqui Pro outro lado Assim a gente vai começar a ganhar Esses negocinhos que seriam tipo um fogo E com esse fogo A gente consegue estar vindo aqui Pra estar jogando a bola E aí quando a gente acerta a bola O nosso foguinho diminui E aumenta a nossa força E aí, ó Tá vendo? Agora eu preciso de mais 3.035 Desses power Pra conseguir estar conseguindo mais força Então aí eu faço o quê? Eu volto nessa parte Pego mais um pezinho E aí eu consigo estar passando Pra esse lado bem daqui Que aí vai me dar mais energia E agora eu consigo estar voltando bem aqui E estar jogando de novo a bolinha Pra me dar mais desses powers Tá bom? Então é muito simples Vem aqui Pega a bolinha pra fazer o fire E conforme você vai conseguindo mais força Você consegue pegar mais bolinhas E consegue estar fazendo os upgrades Até chegar nessa bola gigantesca E aí você só precisa ver Quanto que você precisa Olha, agora eu preciso de 4.000 E aí a gente volta E vai fazendo esse processo bem aqui Essa é a parte 1, tá pessoal? Porque eu vou explicar já a parte 2 pra vocês E aí a gente vai estar jogando aqui de novo Só pra mostrar aqui pra vocês E prontinho Já conseguimos 70 de força E a força vai ser necessária Pra que a gente consiga estar pegando o item Mas antes vamos conferir primeiramente os itens Aqui temos o total de 3 itens Esse daqui que já saiu Esse daqui que tá pra sair E esse cabelo que já saiu também E pra conseguir Primeiramente esse daqui Que é esse item de costas, né? Que seria um raiozinho ali Bem da hora A gente precisa, pessoal Basicamente tá entrando Olha, com o split step A gente precisa entrar nesse link daqui E acho que só precisa fazer um login lá Que aí você já consegue Esse daqui é conseguir estar pegando 100 itens E esse daqui é pra você conseguir vencer o oponente Esse cabelo daqui É pra gente também tá conseguindo pegar o oponente Conseguir 1.000 itens E tá coletando 10 barras de energia E esse daqui A gente precisa entrar no mapa durante 5 dias diferentes Tá conseguindo 3.000 itens E também tá conseguindo chegar A conseguir vencer o boss lá 5 vezes Então bora lá Que eu vou mostrar pra vocês Como funciona esse boss O boss fica nessa partezinha Bem aqui Que se chama Crocket Challenge Tudo que a gente vai ter que fazer É vir aqui falar com ele, tá? Clicando no E pra interagir E aí a gente precisa estar jogando aqui Pra rebater E aí você vai conseguir rebater Quando chegar na sua força no máximo Vocês podem perceber Que quando eu tento rebater A minha força é tão baixinha Que ela só vem aqui Obviamente porque eu não tenho A força suficiente, né? Então eu preciso que chegue aqui no máximo Pra eu conseguir estar vencendo dela Senão ela não vai ganhar E até chegar no boss Tá bom, pessoal? Então é esse o processo Você precisa ficar bastante forte Fazendo essa parte aqui Que a força vai contar bem aqui Pra conseguir estar vencendo o boss E podendo desbloquear Esses 3 itens super top O mapa pessoal Se chama Dance for You GC O mapa é esse bem aqui Então pessoal Aqui na parte do GC A gente consegue conferir os itens Inclusive tem essa linda cabecinha Super fofa Que vai estar saindo Em 1 dia e 19 horas Ela vai ter um total de 500 de estoque Tá bom, pessoal? E também tem outros itens Como essa roupinha super fofa E sempre está saindo itens novos Aqui neste mapa Então fique de olho Pra você conseguir estar pegando Então pessoal Esse foi o vídeo Coloque aí qual desses itens Foi o seu favorito E qual você vai estar tentando pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau